Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux Bom pessoal, hoje eu trago pra vocês Essa moeda de 20 cruzeiros 1986 Ela é de inox Aço inox Outra face aqui é a igreja Brasil Bom pessoal, essa moeda aqui A tiragem dela foi de Pouco mais de 26 milhões de cópias E quando a tiragem é baixa 26 milhões é uma tiragem baixa Quando a tiragem da moeda é baixa O valor dela é um pouquinho melhor Ela é assim, flor de cunho, nova Então essa moeda aqui Ela está no catálogo Fala que ela vale 80 reais Eu sempre falo pessoal Que catálogo Essa é referência de valor Tem moedas aí que valem mais E tem moedas que valem menos E é vendida por mais ou por menos Vai depender aí do Colecionador ou vendedor Mas eu vou mostrar aqui como referência O valor de 80 reais Né? Agora os catálogos Agora em 2018 Eu já fiz o pedido já Vai ser tudo atualizado os valores De dois em dois anos Os valores são atualizados, né? Pra ter uma referência Ó pessoal É As nox Olha lá, igreja 20 cruzeiros Ela saiu em 1981 82, 83 Até 86 E a 86 Isso é a tiragem mais baixa Por isso que ela tem um valor de 80 reais Flor de cunho 40 Soberba E 20 reais MBC Quem aí Está iniciando aí Uma coleção aí Tem que ter Todos esses anos aqui, né? Completa a coleção, né? Não é só A 81 Tem que ter 82 83 84 85 86 Né? Então esse é o valor dela De 80 reais Flor de cunho Flor de cunho São moedas que nunca circulou Com certeza Tem colecionadores aí Que tem sachê fechado Mas então Essa é a dica, pessoal Não sei Essa moeda aqui Muita gente tem em casa Moedas, né? Guardadas E tem muita gente aí Que também Gosta de vender, né? As moedas Então essa daqui É uma moeda até Ela é mais difícil De encontrar essa moeda Pelo fato da tiragem ser baixa, né? Ok, pessoal? Então está aí Mais uma dica aí Pessoal Quem não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Já clica no sininho O canal Brasil Que solta de 5 a 10 vídeos Por semana Falando de moedas E de cédulas também, né? A gente tem uma Uma boa quantidade De cédulas aí Para mostrar para vocês aí, ó Tem muita gente Que tem cédula também, ó Aí, ó Isso aí Eu vou fazer uns vídeos aí Falando dessas cédulas Também E não sabe o valor Talvez quer vender Como referência aí Os catálogos, né? A cédula, pessoal Tem que ser assim, ó Para ter um valor bom Flor de estampa Está vendo? Tudo cédula nova Ok, pessoal? Então está aí Mais uma dica Pessoal Deixa aquele like aí E Já se inscreva no canal Quem está entrando no canal agora Passa aquela visita aí No canal O canal tem mais de 550 vídeos aí De falando de moedas E cédulas também Pessoal, muito obrigado Pela visita E até os próximos vídeos Valeu Tchau 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 Tchau